Abrir os olhos debaixo d'água? Não pode. Mas quem nunca fez isso na piscina que atire o primeiro frasco de colírio? Já abri algumas vezes. E o que você sentiu? Dor, é, dor. Arde. Eu vou numa piscina, numa chácara, aí meu olho começou a arder. Aí eu perguntei pra minha mãe que ele estava vermelho. Aí minha mãe falou por conta do cloro, né? Você abre os olhos debaixo d'água? Não. Por que não? Porque daí arde os olhos. Então alguma vez você já abriu? Já, já abriu. Como foi essa experiência? Ah, foi bem legal. Ardi um pouco, mas... E essa parte de ardência dos olhos, você acha que é melhor usar aquele óculos de piscina? Sim. É, eu sempre uso o óculos pra evitar justamente esse contato maior com a água, com o cloro, né? E mesmo assim, quando eu nado, à noite eu tenho que pingar um colírio pra poder aliviar a tensão que fica, né? Porque é muito forte o cloro da água. Segundo o médico oftalmologista, a água da piscina tem muitos fatores que agridem a vista. Além do cloro e outros produtos de limpeza, existem bactérias resistentes que podem causar danos aos olhos. Desde irritações simples, aquela que você melhora espontaneamente depois de algumas horas ou um ou dois dias, até conjuntivites do tipo bacteriana, do tipo por toxicidade, né? Conjuntivites químicas, conjuntivites mais graves, como conjuntivites que levam a outros tipos de doença nos olhos, como ceratite, úlcera de córnea, por exemplo. Usar óculos de natação é uma das dicas do médico, entre outras que podem ser adotadas de forma simples e barata por todo frequentador de piscinas. O óculos de sol funciona como protetor solar para os olhos. E após chegar em casa e tomar seu banho, usar colírio lubrificante pra eliminar esses detritos, essas impurezas que estiveram em contato com os olhos e fatalmente vão estar retidas lá dentro. Então, essas medidas, associadas também a uma coisa caseira, muito simples e muito gostosa de fazer, é compressa com água fria, tira aquela sensação de ardência, de vermelhidão, de inchaço que o olho sofre quando é exposto a esse tipo de ambiente. Abertura Abertura Tchau.